O município de Pato Branco tem três cemitérios, o municipal no alto da rua Paraná, o paroquial no Bortote e o portal do céu do Parque do Som. E todos estão cheios. Há uma média de mil mortes por ano em Pato Branco. Os óbitos são mais numerosos que a criação de vagas nos cemitérios da cidade. O que fazer diante desse problema? Os cemitérios não têm mais espaços para a construção de novas capelas mortuárias. O município poderia comprar terreno, mas há outras implicações além do custo, questões ambientais e desoneamento urbano. Uma das saídas é a construção de um crematório em Pato Branco. E o assunto já está sendo discutido na Câmara de Vereadores. Na sessão de ontem, foi aprovada em primeira votação a autorização para o Executivo realizar licitação para a implantação de um crematório no município. A partir de agora, o prefeito tem 180 dias para criar as regras para autorizar e outorgar a concessão do serviço através da licitação. A lei aprovada prevê um período de 15 anos, com renovação de mais 15 para a empresa vencedora explorar os serviços. Mas, segundo explica o vereador Carlinho Polazzo, democratas, autor do projeto, há outros fatores para serem levados em conta, como o local a ser instalado. Aspectos que demandam mudanças no zoneamento urbano e ambiental. Mas, a criação do crematório tem muitas vantagens. Por ser somente cinzas, é possível dar uma destinação ecologicamente mais correta, enfim. E tem vários outros problemas, questão de superlotação dos cemitérios, que passa a ser resolvido também, e várias outras situações e benefícios que o crematório oferece para Pato Branco e também, evidentemente, para uma abrangência também regional. Segundo o vereador Polazzo, já há empresas interessadas em prestar o serviço em Pato Branco.